Pra mexer com sua estrutura, hoje é polêmico, dinheiro e religião. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet, eis aqui o nosso Umbanda e Boa, essas migalhas de informação de Umbanda que a gente transmite através do YouTube pra vocês, pra todo mundo que tá iniciando a Umbanda, essa juventude gigantesca que tá chegando agora na Umbanda, você, meu irmão, que já tá tempo na Umbanda, mas queria conhecer, entender um pouco mais determinados pontos e assuntos, chega aqui, assiste o Mani Boa, cola com a gente, que você vai se dar bem. Hoje, galera, reservamos um assunto, pra quem acompanha o nosso canal, sabe até os motivos, né, diante dos últimos ocorridos, mas eu achei bastante interessante nós discorrermos um pouco sobre esse assunto, e o tema é dinheiro e religião. Pra começo de conversa, pra quem conhece o Umbanda e Boa, pra quem acompanha, já vai perceber que eu não falei dinheiro e espiritualidade, por causa de uma coisa que pra mim é óbvia, o dinheiro não tem nada a ver com a espiritualidade. Dinheiro tem a ver com o nosso mundo carnal. Obviamente, no nosso caso, o caso do Umbanda e Boa, o caso da nossa Umbanda, o caso de tantas outras religiões, a gente precisa, as religiões elas existem no plano dos encarnados, e pra viver no mundo dos encarnados, você precisa, infelizmente, de dinheiro. Ou felizmente, eu quero com esse vídeo, quebrar alguns paradigmas, algumas imagens distorcidas e erradas, primeiro, que nós fizemos em relação ao dinheiro, e segundo, dessa associação que nós fazemos entre dinheiro e religião. E pra gente começar a falar disso, galera, eu quero começar com as palavras do Mestre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nunca falou nada contra o dinheiro. Por que que eu falo de Jesus? Jesus é o nosso modelo, o modelo de perfeição que nós temos como referência pra alcançar. Jesus, em tudo que ele deixou, em tudo que se diz nos evangelhos, Jesus nunca falou nada contra o dinheiro. Ele tem uma passagem muito específica, que uma pessoa interpela Jesus e pergunta pra ele assim, Mestre, é correto pagar imposto para Roma? Jesus para, olha, sorri e diz, A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esta frase, esta afirmação de Jesus, por muitas e muitas vezes, ela foi deturpada. E o que ela significa, afinal de contas? A César, o que é de César, a Deus o que é de Deus. César era o imperador de Roma, como todos os imperadores de Roma eram chamados de César. Então ele perguntou do imposto que era pago a César. Ele falou, se César cobra, pague a César, porque é um assunto do mundo material. Então, as coisas do mundo material para o mundo material. E depois ele fala, a Deus o que é de Deus, ou seja, as coisas espirituais que fiquem para Deus. Então, o que ele diz, ele nunca falou, dinheiro é sujo, dinheiro errado, que você não deve ter posses, que você não deve prosperar financeiramente. Nunca foi falado isso, Jesus nunca falou isso. O que acontece é o seguinte, o que é do mundo material tem que ser resolvido no mundo material. O que você vai reservar para Deus, aquilo que não é da matéria, aquilo que é do Espírito. Então, gente, não é porque eu sou cristão, porque eu sou um bandista, porque eu vou sublimar, que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou mais ter o meu sustento, que eu não vou precisar de salário, que eu não vou precisar mais de dinheiro. Porque, infelizmente, todos nós temos contas corriqueiras para pagar. Por exemplo, água, luz, telefone, comida. Quem tem carro, precisa manutenção do veículo, é documentação, é combustível. É tantas coisas que nós temos para pagar e nós precisamos do dinheiro para subsistir. Só que nós não procuramos apenas subsistir. A prova disso é porque você está me assistindo através do seu celular, através do seu notebook, através do seu PC aí na sua casa. De alguma forma, você comprou esse computador. Creio eu que ele não tenha sido roubado e nem caído do céu para você. Você precisou de dinheiro. Então, tudo a gente precisa de dinheiro. O que acontece? Por que ficou tão preocupante essa história do dinheiro? Primeiro, nunca devemos esquecer do trabalho que a Igreja Católica fez durante toda a Idade Medieval e até o século XIX, começo do século XX, onde a Igreja cresceu porque ela tirava muito dinheiro do pessoal. E isso realmente era errado. Porque a forma como isso era feito era utilizando um argumento espiritual para retirar aquela posse material da pessoa. Exemplo, o cara ia se confessar, a pessoa tinha posse e falava, olha, eu estou saindo com a minha vizinha. O padre falava, o bispo falava, seja quem fosse. Falava assim, ó meu filho, então é o seguinte, você dá dois terrenos para a Igreja e está tudo certo, seus pecados serão perdoados. Era mais ou menos assim que funcionava. Claro que eu estou usando até de uma certa brincadeira, mas infelizmente não era tão fora disso que eu estou falando para vocês. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica cresceu, virou uma grande potência, vivendo na opulência, pouco se preocupando verdadeiramente com a saúde espiritual de seus fiéis. Quando nós ingressamos no século XX, já existiam as igrejas protestantes e começa a proliferação de outros tantos tipos de igreja, a congregação, seja a Assembleia de Deus, igrejas que são mais tradicionais. A verdade é uma só, meu irmão. Todas as igrejas que se estabeleceram, ela conseguiu primeiro levar alento espiritual aos seus fiéis, mas elas também cresceram muito rápido. Alguns cobram dízimo, outros incutem em seus fiéis a necessidade do desenvolvimento da religião, mas todas elas cresceram com proliferação de templos em todos os lugares. Em lugares mais remotos que você for, do nosso Brasil varonil, você vai encontrar sempre uma igrejazinha evangélica, seja de que matriz for. A pergunta é, é errado você dar dinheiro para a igreja ou dar dinheiro para a religião? Olha gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu não concordo com o dízimo. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre o dízimo, mas uma das primeiras falava mais ou menos o seguinte, quando existiam as doze tribos de Israel, uma das tribos, as terras eram ruins, eram um pouco férteis, e então eles não tinham uma colheita muito prodigiosa. Então instituiu-se que as outras onze tribos doassem uma parte da sua colheita para aquela tribo que tinha mais necessidade. Então isso inicialmente não existia religião envolvida nisso tudo. Da mesma forma, muitos reis autorizados pelo Papa, cobravam o dízimo nas terras que eram conquistadas. E por que o Papa autorizava? A combinação era o seguinte, o Papa chegava para o rei e falava, você dissemina a fé cristã e eu te autorizo a cobrar o dízimo e você ficar com o dízimo. Então era assim que era feito. O dízimo era cobrado com um argumento espiritual, mas os fins eram materiais. Se perde no tempo o uso errado do dízimo. Eu acredito que cada um tem que doar para a sua religião aquela parte que realmente você pode dar sem que aquilo afete necessariamente a sua vida corriqueira material. Então se você pode dar dez reais, que seja, que dê. Se você pode dar cinquenta, que dê. Se você pode dar mil, cada um com o seu cada um. Eu creio que se você está dando mil, isso não está lhe fazendo falta. O que eu não posso aceitar, eu já vou chegar na Umbanda, eu sei que está demorando para chegar, mas já chegou lá. Eu não posso aceitar o comércio de bençãos, onde muitas religiões cobram tudo fiel. Começa assim, quem tem vinte mil reais para doar para Deus? O que Deus vai fazer com esse dinheiro, gente? Deus não vai fazer nada. A religião pode sim pegar aquele dinheiro. Se o pastor vai usar aquele dinheiro, fazer com que a igreja cresça e prospere e vá a outros rincões, é outra história. Não estou aqui para julgar isso. Mas o cara começa assim, quem tem vinte mil reais para doar para Deus? Quem tem dezenove? E os caras vão de cartão de crédito, doar carro, doar casa. Isso eu acho que é uma coisa que passa um pouco dos limites. E é mais ou menos como se a gente voltasse àquela igreja católica da Idade Medieval. Pô, meu Deus do céu, você está comercializando a benção? Não, o pastor, seja qual for, o sacerdote que estiver, não, não estou comercializando. Aquele que não doa nada também recebe a benção. Mas ele é o último a subir lá no altar, ele é o último a subir no púlpito. Então, isso está errado. Da mesma forma, vamos trazer tudo isso para a nossa Umbanda. Sabe, eu acho muito bonito, quero deixar claro, que as religiões cresçam e prosperem. Eu já disse em outros vídeos que todas as religiões são importantes do nosso plano terreno. Cada uma delas tem uma função com um segmento de seres, com um segmento de pessoas que precisam da religião daquela forma que é estabelecida. Eu digo que a Umbanda é a religião da liberdade. Pouco lhe será cobrado, digamos, diretamente, verbalmente. Mas o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você tem que saber qual é o seu compromisso, qual é a sua missão. Traz isso para a Umbanda. Márcio, então você está falando que você acha bonito os pais de santos que cobram trabalho? Não, eu acho isso absurdo. Volto a falar. O que nos foi dado de graça não poderá ser fruto de comércio. Ou seja, mediunidade, eu nasci com ela, Deus me deu de graça. Eu não posso cobrar nada que advenha do meu dom mediúnico. Isso seria um crime, principalmente na nossa religião, que é baseada em cima da caridade e da humildade. Então, está errado cobrar. Agora, significa que eu não quero que a Umbanda prospere? Que mais terreiros sérios de pessoas comprometidas apareçam e montem os seus espaços umbandistas? Que a Umbanda cresça, desenvolva? Que da mesma forma que eu vejo igrejas evangélicas pipocando por todos os cantos, que eu possa ver terreiros realmente comprometidos? Será que o que eu estou desejando é errado? Eu acho que não. Eu acho que o meu sonho é ver a minha Umbanda desse tamanho, que é a forma grandiosa da forma que eu vejo a nossa religião. Mas do que é que é necessário? Fora boa vontade, fora pessoas que gostem de estudar, pessoas que gostem de se dedicar ao próximo, o que é necessário para que isso aconteça, meus irmãos? É necessário dinheiro. É necessário dinheiro. Então, eu não vejo mal. Quem chegar será atendido gratuitamente. Mas eu gostaria que os umbandistas tivessem a consciência despertada das necessidades que existem dentro de um terreiro. Estou falando de necessidades materiais, necessidades financeiras. Então, eu falo para você, na casa que a gente trabalha, cobraram uma associação mínima de R$10. Eu acho um absurdo. Porque em muitos lugares, R$10 você não toma uma cerveja. Existem alguns lugares que eu já ouvi falar que cobra R$200 de mensalidade. Também acho errado. Eu acho que tem que haver meio termo para tudo. Porque, gente, tudo é caro. Na sua casa as coisas não são caras. Você não reclama que a energia elétrica está alta, que a água está cara, que o IPTU está caro, que o aluguel está caro, que, puxa vida, deu problema na descarga do banheiro, preciso consertar. Deu problema na parte elétrica, preciso consertar. Deu problema no equipamento da minha casa, tenho que consertar. E tudo isso não é dinheiro. E manter uma casa espiritual aberta custa muito dinheiro. Agora, o que é que acontece? E isso é uma coisa que, agora que eu entro no paradigma verdadeiro. Eu conheço muita gente séria, que gostaria, de verdade, de abandonar suas profissões originais. Tanto que eu tenho aí advogados, eu tenho gente que trabalha em indústria, eu conheço gente que trabalha no comércio, eu conheço gente que trabalha em áreas de prestação de serviço. São umbandistas maravilhosos, são sacerdotes, teriam capacidade de ter seus terreiros. E eles hoje não têm nem tempo, e nem condição financeira para ter seu terreiro. Essas pessoas sérias, se elas tivessem condição financeira, tivessem a certeza, que se montassem no terreiro delas, que esse terreiro fosse se autossustentar, você acha que elas não montariam? Hoje o pobre precisa do que? Às vezes você não tem dinheiro, você tem crédito, você tem nome. Você vai, ainda aluga uma coisa, ainda perde o seu nome, porque você não consegue pagar. Daí você fala assim, Ah, Marcio, mas a espiritualidade não vai ajudar? A espiritualidade está preocupada com a parte espiritual, a parte material cabe a nós encarnados. Não misture canal! Então eu falo pra você, daí o irmão ele para de trabalhar e começa a se dedicar a estudar. Vamos pegar um caso, vai, que é muito clássico, não é nem fazer propaganda, nem eu conheço pessoalmente, mas o Alexandre Comino, ele fez um livro que eu acho maravilhoso, chamado A História da Umbanda. Aí eu lhe pergunto quantas horas de pesquisa ele perdeu pra fazer esse livro. Que ficou uma coisa muito bacana, quem quiser, eu acho que deve ler, pra quem gosta de história, pra quem gosta de relato histórico, que isso tudo ajuda você a entender a nossa Umbanda como ela é hoje. Você acha que é injusto que ele receba o fruto do lucro dos livros dele? Quantas horas, quantos domingos, quantos sábados, quantas madrugadas ele teve que abrir mão pra poder fazer esse livro? Quantas viagens, quantos hotéis, quantas pessoas ele teve que ligar, ir atrás, viajar, pra conseguir fazer esse livro? Isso ninguém vê, daí fala, ah, o cara tá ganhando dinheiro com o livro. Poxa velho, nada mais justo, ele trabalhou muito pra que isso fosse verdade, e isso não é um dom mediúnico. Daí eu escuto irmãos falarem assim, ah, eu sou contra quem cobra cursinhos. Aí é um caso muito complicado. Pergunto pra você, que tipo de cursinho que é? Se é um curso sobre fundamento de Umbanda, se é um curso sobre sacerdócio dentro da Umbanda, existem muitos cursos importantes e interessantes. Agora, existe muita coisa que eu vejo por aí que tá focada em tomar dinheiro dos irmãos. Isso eu acho errado. Os cursinhos, eu acho errado no sentido se é um curso que não vai agregar nada do ponto de vista umbandista a esse irmão. Isso eu acho errado, isso eu acho completamente errado. Agora, se é uma coisa que realmente vai fazer com que o irmão compreenda melhor, que aquilo abra a consciência espiritual dele, eu acho que é válido ele ser cobrado, sim. Porque afinal de contas, pra você montar um curso, não é tipo assim, hoje eu quero montar um curso, amanhã tá pronto. Montar um curso, gente, envolve espaço, envolve apostila, envolve alguém desenvolver aquele material, envolve às vezes livros, às vezes trazer pessoas de fora, envolve material. Então é tudo muito caro. Ela fala, mas eu não acho certo. Olha, irmão, eu não sei o que você acha certo, o que você acha errado. Mas se você quer realmente, que essa Umbanda que você vive, que você relata pros seus irmãos que é uma maravilha, eu nunca me senti tão bem, que a Umbanda realmente mudou a minha vida. Se você quer que ela mude tantas outras vidas pra melhor, como ela mudou a sua, como ela mudou a minha vida, então eu acho que tá na hora de nós Umbandistas entendermos de uma vez por todas que tá na hora de nós fazermos a nossa parte. Temos que colaborar financeiramente pra que os terreiros cresçam, pra que os terreiros se desenvolvam, pra que os terreiros, inclusive, cresçam tanto que tem que se dividir em dois, três, quatro outros novos terreiros. Que os sacerdotes, eles que estão ali na frente, que eles realmente, eles possam ter condição, se possível, um dia, quem sabe viver apenas pra Umbanda, de estudar a espiritualidade, pra que tanto assim ele possa se comunicar melhor com o plano espiritual e possa transferir informação, pode ser através da mediunidade, ou possa ser através do estudo de coisas que ele foi descobrindo através de muita leitura, de muita dedicação, que ele possa partilhar, compartilhar isso com seus filhos de fé. Eu acho que seria importante, se a gente quer que a Umbanda cresça, o trabalho espiritual jamais será cobrado. O que nós não podemos deixar é que a Umbanda não cresça, isso nós não podemos fazer, e não podemos deixar que a Umbanda perca essa cara do quê? De humilde. A humildade, a caridade é a base da nossa Umbanda. Eu conheço tantos terreiros que conseguem fazer, inclusive, com sobras de caixa, compra a cesta base que distribui para quem precisa. Então, poxa, por que será que a Umbanda não pode chegar nesse ponto? Além de toda essa maravilha, essa bênção espiritual que nós levamos a tantas pessoas, quem sabe um dia também a Umbanda possa fazer um trabalho, não somente de caridade espiritual, mas de caridade material também. De repente, irmão, você tem condições com pessoas que estão no seu terreiro de montar uma assistência social para tirar documento de quem precisa, para arrumar emprego para quem precisa, para recolocar socialmente determinadas pessoas. Mas, gente, tudo bem, dá para fazer isso, mas a gente precisa do quê? Boa vontade de dinheiro. Eu preciso que você saia dessa condição de eu estou confortável onde eu estou, porque é assim que você me faz. Eu não vou me meter a fazer isso porque eu estou confortável onde eu estou. E, velho, para de sair dessa zona de conformismo, dessa zona de conforto. Para! Regaça as mangas, velho, sabe? E participar. Vamos lá. O que nós precisamos fazer? Precisa de dinheiro? Vamos arrecadar dinheiro. Precisamos do quê? Precisamos ajudar esse irmão? Vamos trabalhar para ajudar esse irmão. Vamos fazer o Umbanda crescer? Vamos fazer o Umbanda crescer. O irmão lá é sacerdote, ele tem condição de ter o terreiro dele. Vamos trabalhar que outros terreiros possam trabalhar juntamente para que um outro terreiro seja fundado. Que os pais de santos entendam, de uma vez por todas, que o Umbanda não é só aquilo que é praticado dentro do seu terreiro. Que a Umbanda é muito maior que tudo isso. Que nós temos condição de fazer com que essa se torne até mesmo a primeira religião do nosso país. Essa semana, recebi por link no meu WhatsApp. É um irmão que me passou uma matéria que eu não sei exatamente em que revista que saiu. Mas de uma irmã alemã. Ela é alemã. E dizia que um dia estava na Índia e ela meditando ela teve vontade de vir para o Brasil. Aprendeu o português primeiro. Aprendeu a língua portuguesa e veio para o Brasil. Conheceu a Umbanda e ficou doida. Ficou aqui não sei quantos, sete, oito anos. Fez sacerdócio na Umbanda, voltou para a Alemanha e montou o primeiro terreiro de Umbanda. Genuinamente alemão. Porra gente, olha a Umbanda. Não é pai de santo brasileiro que foi montar terreiro na Alemanha, não. Ela é alemã, cem por cento alemã. Pai e mãe alemão, avôs e avós alemães e veio para o Brasil, fez cabeça, formou sacerdócio, voltou e montou o terreiro dela. Gente, você acha que essa religião não vai crescer? Agora, o que que precisa para crescer? Você precisa parar dentro do seu terreiro e só pedir. Você precisa colaborar. Você precisa desenvolver uma forma, nem que não seja com dinheiro, porque o brasileiro é criativo. Ele tem muita criatividade de fazer com que a Umbanda cresça. O que que eu posso matutar para fazer a Umbanda crescer? Você pode fazer isso. Eu e o Nilton estamos fazendo a nossa parte aqui com o Bande Boa, tentando desmistificar tudo isso da Umbanda. E temos que entender, gente, dinheiro não é sujo. Desde pequeno, pegando dinheiro, a mãe e o pai falaram Ah, minha filha, dinheiro é sujo. Por que que dinheiro é sujo? Ah, porque todo mundo pega. Velho, só que você cresce com aquela ideia de que dinheiro é sujo, que dinheiro é errado. Dinheiro não é errado não, irmão. Não é errado você ter uma vida confortável. Não é errado você morar numa casa. Não é errado você ter um carro novo. Não é errado você viajar sempre. Não é errado você fazer cursos ou se especializar na sua área. Ou mesmo se dedicar a estudos da Umbanda. Não é errado, nada disso é errado. Dinheiro não é feio, não é errado, não é sujo. O dinheiro, meu mestre falava uma coisa que eu acho magnânimo. Ele falava assim, dinheiro é autorização divina para que você realize o seu sonho. Da mesma forma que Deus nos deu, deu para mim e para o Nilton uma camerinha velha, dois refletor que por sinal são os menos até hoje. E deu muita força de vontade, boa vontade. O Nilton não sabia editar vídeo em computador, foi aprender. Eu também não tinha muito essa pega de fazer vídeo, fui aprender. E a gente começou um Bande Boa e estamos aqui mais de dois anos no ar com mais de um milhão de visualizações, com mais de 12 mil inscritos. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós precisamos sim de ajuda. Para quê? O canal tem que crescer. Hoje nós não temos realmente, verdadeiramente, condições de tirar do nosso dinheiro para fazer com que o Bande Boa cresça. Mas mesmo que tivesse, gente, olha o trabalho maravilhoso que está sendo feito. E com o Márcio, como é que você pode ser tão arrogante de falar que o trabalho é bem feito? Pelas milhares de e-mails que nós recebemos todos os meses. Pessoas que agradecem pelo que a gente tem feito. Pessoas que falam de quantas coisas nós evitamos, tanto que a pessoa cometesse tantos erros, que a pessoa caísse na mão de pessoas mal intencionadas. Isso aqui a gente faz de caridade, de coração, gente. A gente não ganha nada diretamente para fazer um Bande Boa. Então, não acho errado que as pessoas colaborem perenamente ou pelo que cante ou seja como for, para que um Bande Boa continue cada vez maior, cada vez melhor. Nós temos vontade, eu falo para o Nilton, Nilton, eu tenho vontade de um dia, por exemplo, vamos lá para Alagoas fazer uma matéria com o pessoal que usa jurema sagrada. Então, é um dinheiro, nem condição de ficar uma semana fora. Ah, Nilton, poxa vida, você já imaginou, eu queria ir lá para a Alemanha fazer entrevista com essa mãe de santo alemã para ver como é que é os médiuns alemães, se os caboclos lá como é que são, falam em alemão, falam em... Você vai falar que você não queria saber também como é que funciona? Eu também quero, mas nós não temos recurso. O dia que nós tivermos, tenha certeza, gente, se um dia nós tivermos condição de viver 100% para um Bande Boa, não para enriquecimento pessoal, mas poder levar o nome da nossa Umbanda à frente, visando desmistificar essa coisa, quebrar todos os preconceitos e paradigmas que envolvem a nossa Umbanda. Se nós conseguimos fazer, despertar no seu coração a vontade de pelo menos respeitar a nossa Umbanda, de conhecer, de praticar e de levar essa bandeira de Oxalá à frente, nós desencarna felizes para caramba, velho. E por isso eu falo, meu irmão, não vamos misturar. O trabalho espiritual não será cobrado, mas os trabalhos sérios, corretos e imbuídos dos sentimentos verdadeiros e necessários para o crescimento da Umbanda, esses trabalhos, se eles puderem ser remunerados, eu não vejo mal nenhum. Imagina se eu vou lá para o sul do Pará e vou montar um terreiro lá. A profissão que eu tenho hoje eu não conseguiria desenvolver ali. Eu monto um terreiro. Dá a pessoa falar assim, você cobre o trabalho? Não, não cobro. Mas se você puder me ajudar com comida? Ah, mas você está cobrando pela comida. Não, gente. Eu preciso subsistir. Se a pessoa se dedica a uma coisa só, se eu me dedicasse só a Umbanda, eu precisaria subsistir. Então nós não devemos misturar os canais. A César, o que é de César, o que é do plano material, é do plano material, nós temos que resolver aqui com dinheiro, com corre para lá e para cá, levando inclusive informação que você precisa para viver e para despertar e melhorar a sua consciência. O que é de Deus, o que é espiritual, o que é da espiritualidade, esse é sagrado, esse não se mistura. A César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. E esse, meu irmão, era o vídeo de hoje. Irmão, eu quero que de verdade você entenda as diferenças de que dinheiro não é sujo, não é errado e ele pode gerar coisas maravilhosas. Dinheiro, ele é como uma faca. Ele pode ser um utensílio doméstico maravilhoso ou pode servir para matar uma pessoa. É, depende de como você usa, depende de quem o utiliza. Se você utilizar a faca para uma coisa boa, ela vai ser uma coisa maravilhosa. Se você usar o dinheiro para uma coisa boa, também será uma coisa maravilhosa. E é isso que eu quero que você entenda. Separe o que é material do espiritual e saber que o dinheiro, ele é necessário para o desenvolvimento e o crescimento para que a nossa Umbanda possa crescer. Não dentro da opulência, mas que a nossa Umbanda possa crescer no sentido de quantidade de terreiros e de pessoas sérias que realmente estão comprometidos com o verdadeiro sentimento da nossa religião. Fechou? E eu pergunto para você, meu irmão, já se inscreveu no canal? Clica aqui, se inscreve, participa do nosso canal, clica aqui, manda e-mail para a gente, faz a sua pergunta, ela pode ser respondida por e-mail, pode ir para o plantão tirar dúvidas, participa através do YouTube, através do Facebook, através do Google+, manda seu comentário, é importante você participar e estar com a gente. Fico feliz de ver tanta gente que fazia tempo que não se manifestava, está aí se manifestando, mandando e-mail para nós, comentando no YouTube. Fico muito feliz, agradeço, eu e o Newton agradecemos vocês por tudo isso. E, galera, sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá que possa iluminar a mente de todos os meus irmãos umbandistas, dos meus irmãos pais de santo, para que todo recurso que chegar até nós possa ser utilizado pela intuição da espiritualidade para o desenvolvimento da nossa sagrada umbanda. que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Aqui está solto. Hoje é polêmico. Dinheiro e religião. Mais uma vez. Hoje é polêmico. Dinheiro e religião. Mais uma. Eu estou achando que está muito curto esse começo aí. O tema hoje é polêmico. Só para encher um pouco mais a frase. Para mexer com sua estrutura. Hoje é polêmico. Dinheiro e religião. Eu acho que ficou bom. Ficou bom? Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Que diz para os evangélicos. Fazendo efeito toda a torta agora. Eu gostaria de ter refletores de LED para não derreter desse jeito. Olha que nem é tão caro. Se a luz aloja vai falar para você é o meu bronzeamento particular. Artificial. Um dia quem sabe sombrenha nós vamos ter um ar condicionado. Aí sim. Aí já é opulência demais. eu derretei aqui não é o arboleta não é bonito. Palhaço. Eu posso derretei aqui. Um dia quem sabe. Aí legal. Posso fechar? Manda ver. E esse meu irmão era o vídeo de hoje. é realmente . Manda ver.